Meu nome é Daniele, eu tenho 31 anos e curso Engenharia de Software aqui no Univili. Eu precisava de um apoio para me formar, ter um conhecimento sólido. Eu acabei escolhendo a Univili por esse motivo. Eu acho que os laboratórios são ótimos, são sempre bem estruturados, são modernos sempre, sempre eles buscam estar modernizando. E os professores estão sim, sempre trazendo as novidades, sempre trazendo os cursos que estão rolando aqui por perto. Trazendo também cursos aqui para a Univili, os professores envolvidos nesse sentido e incentivando a gente sempre. Isso é uma coisa que eu trago dos meus pais, de colocar amor em tudo que eu faço. Então, com isso, coloco amor no meu trabalho, coloco amor aqui no que eu estou estudando. A prática anda junto com a teoria aqui na Univili. E eu acho que o curso aqui da Univili é bem reconhecido no mercado, sim. O que eu aprendo aqui, eu aplico no meu dia a dia. Então, eu já trabalho na área e eu acho isso bem interessante, sabe? As aulas praticamente são todas em laboratório. O curso traz a realidade para a sala de aula. O que está acontecendo no mercado, acontece aqui na sala de aula também. Alinhar tecnologia e conhecimento para promover transformação. Esse é o meu propósito. E a Univili é o meu caminho. Des Juntos Hows Des Juntos Hows Des Juntos Feliz Obrigado.